Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer libras. A frase que eu vou falar vai ser, Oi, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus ama você. Então, bora lá. Olha, Oi, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Oi, Jesus ama você. Essa foi a frase que eu vou fazer de novo para vocês aprenderem. Oi, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus ama você. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, beijinho no coração, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.